Tá se achando demais Vê se cai na real Porque o ontem já era O amanhã não espera E você pode se dar mal Você não pensa no que faz E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você que quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de cana A fila anda A fila anda Você não pensa no que faz E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais, cansei Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor O amor desanda Que a fila anda A fila anda A fila anda Foi você que quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então Seu bem de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda A vila anda